Todos sabem muito bem que o mundo anda mal, giando um tanto torto no seu eixo natural. É caso muito sério, de difícil solução. Tudo pode se findar à base de explosão. Como rastro de pólvora, feito só para matar, as guerras se multiplicam no campo, na serra, no mar. Aviões atiram bombas aleatoriamente, destruindo o meio mundo e matando muita gente. Tudo isso sob as ordens de um ser que planta o mal, de um ser que quer fazer nova guerra mundial. Pare enquanto é tempo, chega de tanto terror. Em fuga o povo chora, pedindo paz e mais amor.